Bem pessoal, uma novidade muito interessante nos Estados Unidos, onde eles pararam de aplicar a vacina antiga da primeira geração contra a Covid e agora aplicam apenas a vacina modificada, a vacina da Pfizer e da Moderna, lá também eles tem a Moderna, a gente tem no Brasil, mas da Pfizer tem a conhecida como vacina bivalente. Por quê? Porque essa vacina bivalente, ela realmente protege melhor contra os tipos de vírus que agora estão dominantes no Brasil e no mundo, que a Ômicron e as suas subvariantes. Então os Estados Unidos entenderam que não há mais sentido você vacinar com a vacina antiga que não protege também contra essas subvariantes. Então isso é uma modificação muito forte, muito interessante e deve ser seguida pelos restos dos países do mundo. Vários países já estão discutindo realmente a retirada dessas vacinas de primeira geração e mantendo apenas a vacina bivalente que é a que dá a melhor cobertura. Espero que tenha ajudado, sei que esse tema é um tema novo. Vai gerar muita discussão aqui pra frente, porque no Brasil ainda a minoria da população que está vacinando com a bivalente, enquanto alguns países como os Estados Unidos, grande parte da população já tem acesso a bivalente, inclusive eles vão tirar as vacinas de primeira geração. Na minha opinião, lendo o embasamento da FDA, faz todo sentido, faz toda lógica essa modificação e acredito que vai ser seguido por todos os países, inclusive aqui no Brasil. Não sei quando o Brasil vai ter a capacidade técnica de ter quantidade de vacina pra fazer isso, mas é uma tendência, uma tendência muito forte que deve sim ser seguida aqui também. Espero ter ajudado, abraço.